Raios Raios Oh Manuel, olha cá como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma teta minha um negão arrancou E a outra que sobrou está doendo Oh Maria, vê se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, monotenta Mas vale um na mão do que dois no subia Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me façaram-me uma bomba e ainda não comem ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de sorua Só me passaram a mão na bunda E ainda não comem ninguém Bate-pá Bate-pá Oh Maria, essa soruba me assita Arribita, arribita, arribita Então vou fazer amor com a cabrita Arribita, arribita, arribita Mas Maria, isso é bom que te exercita Bate-pé, arribita, arribita Manoel, que na cabeça tem citica Alargar e furtaria Vem cortar-lhe a folheria Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me façaram-me uma bomba e ainda não comem ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de sorua Já me façaram-me uma bunda E ainda não comem ninguém Ninguém na rua na noite fria Só eu e o luar Voltava à casa quando vi que havia luz num velho bar Não hesitei, fazia frio e nele entrei Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De braga ou monção E um homem velho se acercou E assim falou Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do vinho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao ar Falou-me então daquele dia triste O velho Luís Em que deixar tudo quanto existe Para o fazer feliz A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também Pensando agora naquela cena Que na estranja vi Recordo a mágoa, recordo a pena Que com ele vivi Bom português Regressa breve e vem de vez Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do vinho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao ar Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei Atrás do mar Atrás do mar Obrigado.